Bom dia, pessoal! Tudo bem? Estreia hoje, nesse mês de aniversário, que é meu mês de aniversário, março, um mês maravilhoso, um mês, quem ganha é vocês. Esse programa vai ser todos os dias, a partir das sete da manhã. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Dorin, sou terapeuta multidimensional, sou um orientador espiritual médio, trabalho com ervas, trabalho com banho, trabalho com a mesa dos actorianos, trabalho com a mesa que eu canalizei, mesa cósmica cigana, trabalho com a mesa da Michelle Gil, que é a mercava divina, trabalho com a mesa apométrica, trabalho com apometria, toque quântico, trabalho também com tetahili, trabalho com reiki xamã, trabalho com a energia dos grãos, trabalho com a energia dos cristais, sou mago também, mago assim, a gente trabalha com a energia da luz, com a magia da luz, com a energia da luz, com a fraternidade branca, com os mestres seccionados, trabalho para quebrar energias negativas, limpeza na sua empresa, na sua casa. E eu vou estar toda manhã, às sete da manhã, dando dica de banhos, dando dicas, simpatias, tirando a carta do dia para vocês, iniciando todas as manhãs com você. Todas as manhãs, a partir das sete da manhã, Wagner Dorin, que seja o programa do Wagner Dorin com vocês. Tirando dúvidas, que vocês vão poder deixar no comentário, eu vou estar respondendo para vocês. Vai ser no YouTube TV Galáctica, vai ser no Facebook TV Galáctica, na página da TV Galáctica, vai ser no Instagram, Wagner Dorin, terapeuta, tá? Lá tem bastante dicas de banho já no Wagner Dorin, no Instagram, tá? Lá vai ser a partir das sete e trinta, tá? Todos os dias para vocês. Facebook, YouTube, Instagram, com dicas, tá? Primeira dica da manhã, vamos lá, você iniciou sua manhã e fala assim, hoje é uma segunda-feira, hoje é dia das almas, hoje é dia de preto velho, hoje é dia dos guardiões. Mas, Dorin, eu não tenho nenhuma erva na minha casa, o que eu posso tomar um banho de manhã? Primeira coisa que você faz quando você inicia a sua manhã. Pensamento positivo, pensando no que você quer para aquele dia. Nossa, eu quero hoje que meu dia seja de luz, de esperança, de todos os meus sonhos se realizarem. Se você estiver solteiro ou solteiro, o marido perfeito, uma esposa perfeita, quer dizer, na verdade, hoje nós devemos pedir um companheiro, uma companheira, que o meu filho seja maravilhoso na escola, no seu trabalho, que ele só me dê orgulho, que meus animais, eles estejam com muita saúde, meu gato, meu cachorro, meu passarinho, ou seja, cavalo, o que você estiver, onde você estiver me ouvindo, porque a TV Galáctica é o mundo inteiro, né? Então, mudando a vida de vocês. Aí você fala, mas eu não tenho banho em plena segunda-feira. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer o seu café. Então, você está fazendo no coador de papel, ou no coador de pano, né? E sobrou aquela... você passou o café, sobrou aquela borra. O que você vai fazer com aquela borra? Você vai pegar aquela borra de café, do jeito que está ali, você vai ferver água, certo? Deixou ali, você não tirou do coador aquela borra de café. Você vai ferver, que seja um litro de água, vai colocar de novo para coar aquele café, certo? Sem açúcar, tá? E você fala, mas como? Secou, certo? Está pronto aquele café novo. Não, gente, você vai misturar mais um litro de água, tá? Mais um litro de água, que seja dois litros de água, um quente, né? Um quente e um morno, e você vai tomar do pescoço para baixo. Aquilo vai fazer uma limpeza que você não imagina. Vai tirar a energia negativa logo de manhã. É uma coisa básica. E, lógico, automaticamente você vai rezar um Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor. Caiu-nos em tentação, mas livrai-o do mal. Amém. Todos vocês pensam num dia maravilhoso e perfeito. Para você ter um dia maravilhoso e perfeito, você tem que começar a se policiar. Por exemplo, você fez um banho maravilhoso desse e você está saindo, que nem eu estou aqui na varanda da minha casa. E eu saio no elevador, o elevador demora. Eu falo, nossa, essa droga do elevador. Pronto, você está saindo, uma energia negativa. Saiu com o carro. A primeira pessoa que te dá uma fechada, você xinga. Olha o sol vindo atrás de mim já. Olha só que energia maravilhosa. Vocês estão vendo o sol nascer junto comigo. Essa é a energia da luz, está vendo? Quando você sai da sua casa. Eu quero que as minhas costas sejam iluminadas com esse sol. Olha só. Então, você tem que sair com a frequência de luz. Uma dica muito importante para vocês. É sempre tomar o banho. Então, como você fala, mas eu não sei vários banhos. Você vai pedir para o Dorin. O e-mail do Dorin está aí. WagnerDorin, arroba gmail.com Eu vou te mandar um PDF com os banhos para vocês. Esses banhos são vários banhos canalizados com a mesa cósmica cigana. Você fala assim, mas como que eu posso fazer uma simpatia? Porque eu não consigo dormir direito. Então, eu não estou conseguindo dormir direito. Estou sendo atacado nos sonhos. Atacado como que é? Você tendo aqueles sonhos pesados. Você acorda pesada, não tem força de levantar. Você vai fazer o seguinte. A força do sal grosso é muito forte. Você vai gastar no mercado, que seja, eu acho que 3 a 4 reais. Você vai comprar 2 quilos de sal grosso. Você vai chegar na sua cama. Você vai afastar ela do lugar que seja... Ah, minha cama é muito pesada. Você vai afastar um dedo para o lado, ou dois dedos, porque você já está tirando daquela energia. Na sua cabeceira, aqui atrás de você, você vai colocar um quilo de sal grosso. E pedindo para o sal grosso, ele transformar a sua cama num canto sagrado. Quer dizer, num canto sagrado seu, que é seu quarto. Nos pés da sua cama, você vai continuar fechando aquele campo sagrado que é seu. Que seja, nenhuma energia negativa vai entrar. E você vai rezar o quê? Você vai rezar. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. E você vai, depois que acabar a ave Maria, você vai pedir a todos os arcanjos. Arcanjo Miguel, arcanjo Gabriel, Rafael, Uriel. Que eles protejam aquele campo sagrado seu. Isso é uma dica maravilhosa. E funciona, viu gente? Porque você transforma a sua cama, o seu quarto, num campo sagrado só seu. Iniciando uma segunda-feira assim maravilhosa. Dia 2 de março, né? Agora são 7 horas e 4 minutos. Pelo jeito, o sol hoje vai brilhar muito. Você está iniciando sua manhã. Uma dica maravilhosa para amanhã. Amanhã, às 20 horas, na TV Galáctica. A Karen Rodrigues vai estar fazendo um lançamento, gente, maravilhoso. Amanhã vai ser a primeira terça-feira que eu não vou participar com ela. Porque amanhã vai ser um dia da Karen Rodrigues. Falando tudo sobre a vida dela. Falando sobre o lançamento que ela vai estar lançando lá. Lógico, junto com os acturianos, né? Junto com a mesa multidimensional acturiana. Vai ser um lançamento maravilhoso. Não percam amanhã. A partir das 20 horas, na TV Galáctica. No canal Karen Rodrigues. E também no Facebook. E ela vai estar lá maravilhosa. Eu vou estar lá, lógico, conduzindo tudo. A equipe também vai estar fora. Eu vou ter uma equipe também. Falando com ela sobre o lançamento dela. Tudo direitinho. Vai ser uma coisa maravilhosa a partir das 20 horas. E a TV Galáctica, cada dia vai crescendo mais. Com os apresentadores da TV Galáctica também, tá? Não percam TV Galáctica. No Facebook e no YouTube. Tá bom? Vamos lá. Você que sempre fala A minha vida não está dando certo. A sua vida não está dando certo porque você não está aceitando quem você é. Quem você é. Eu sou o Wagner Dorin. Casado com a Karen Rodrigues. Nós somos dois terapeutas. Que trabalhamos juntos. A egrégora dela é totalmente aquituriana. É uma energia aquituriana. Ela também trabalha com várias energias da Terra. Ela trabalha... Gente, ela é multidimensional. A Karen Rodrigues é maravilhosa. Eu trabalho também. Eu gosto muito de todas as religiões, de todas as etnias, como ela também. Nós trabalhamos no espaço galáctica. Aqui na Avenida Morumbi. Desculpa. Na Avenida Giovanni Groschi. 2307. Tem os telefones aí. Que é os meus telefones, né? De WhatsApp. Você pode estar chamando no WhatsApp. Tem o meu e-mail aí para você pedir os banhos. Tá bom? Que eu vou estar passando para você. Uma vez eu estava no metrô, gente. E... Eu escutando. Estava escutando no metrô. Eu estava indo para a Rádio Mundial. Eu trabalhei na Rádio Mundial. E... Tinha duas senhoras conversando e contando uma história para a outra. Ela contou que tinha um senhor que ele queria muito a felicidade, queria muito a riqueza, queria muito uma casa maravilhosa. e ele decidiu sair para o mundo, né? Sair para o mundo. E... Ele saiu em 2012. Ela falou que saiu em 2012. Falou, vou procurar a felicidade, vou procurar a saúde, vou procurar tudo. E ele começou a andar na primeira cidade. Ele parou e falou, chamando todo mundo. Vamos! Vamos atrás da felicidade, atrás da saúde, atrás da riqueza. E ele foi passando várias cidades. Isso no decorrer de um mês, dois meses. E quando chegou a um ano, a sola do sapato dele estava totalmente acabada. E ele andando, não, eu vou achar a felicidade, eu vou achar a alegria. E ele continuou andando. Quando deu um ano e meio, ele estava com muita fome. Muita fome, com muita vontade de dormir. Tinha acabado o dinheiro que ele tinha economizado e procurando. E ele falava para as pessoas, olha, eu vou procurar a felicidade. E ele parou em frente a uma casa. E viu aquela casa com a porta de vidro, com o portão encostado. Ele abriu o portão. E falou, nossa, essa casa é uma casa maravilhosa. Olha, eu estou sentindo a luz do sol, que nem eu senti atrás de mim agora há pouco. A luz entrando nos meus olhos. E as pessoas passavam na rua, ele falava, nossa, achei a casa maravilhosa. Mas ele falou, nossa, essa casa parece ser muito parecida com alguma coisa dentro de mim. Aí ele falou, peraí, eu vou entrar nessa casa. Ele bateu palma a ninguém, abriu. Aí ele falou, eu acho que a pessoa guarda a chave debaixo do tapetinho da porta. E ele abriu a porta. Quando ele olhou na estante dele, ele viu a foto dele do pai e da mãe. Aí ele falou, nossa, aqui é a minha casa. Quer dizer que a felicidade estava dentro da minha casa e eu não consegui perceber. Muitas vezes você tem tudo que Deus prepara para você, mas você não consegue enxergar que aquele lugar é seu. Aquele sonho seu já foi realizado. Mas como nós temos a mania de, às vezes, não querer enxergar, de estar na nossa frente. Não querer enxergar que aquela pessoa é maravilhosa. Não querer enxergar que os nossos filhos são maravilhosos. Que o nosso pai é maravilhoso. Que o emprego que nós temos é maravilhoso. Que a nossa vida é maravilhosa. Não nos falta comida. Não nos falta água. Não nos falta nada. Simplesmente nós que não valorizamos o que nós temos. Então, hoje, comece a olhar dos lados e agradecer. Tudo devemos agradecer. Outro dia eu estava agradecendo porque Deus conseguiu que eu conseguisse pagar minhas contas. Eu falei, graças a Deus, hoje eu posso comprar, ter um celular para olhar e falar com o mundo inteiro. Porque Deus me deu a graça de ter um celular para eu conseguir falar com o mundo inteiro. Deus me deu a graça de dar a TV Galáctica para eu poder estar passando isso para vocês. Deus me deu a graça de pedir licença a vocês e entrar toda manhã na sua casa. Porque sem a licença de vocês eu não vou poder entrar. Então, eu tenho que agradecer muito a tudo. O pai e a mãe que me gerou. Meus amigos. Os meus filhos. Os meus cachorros. Meus gatos. As plantas. Sabe? E olhar que às vezes no relacionamento a culpa pode ser nossa. Nós implicamos muito com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com nossos filhos, com nosso pai, com a nossa mãe. Mas quantas vezes você chegou e falou assim, peraí, eu estou implicando com o meu companheiro. Mas será que não é eu que não falo boa noite para ele quando ele chega? Será que sou eu que não valorizo a minha esposa quando eu chego e ela está no fogão? Ou ela nem chegou ainda do trabalho? Porque hoje são direitos iguais. Quem chega primeiro faz a comida. Tanto faz o homem ou a mulher. Se um faz a comida, o outro lava a louça. Se um arruma a cama, o outro está colocando as crianças para dormir. Então, hoje tem muita união. Os filhos que falam, ai meu pai, só porque ele não me deu dinheiro naquele dia. Ah, você já vira a cara para o seu pai, mas você vai ver que ele não tinha, ele não deixou faltar o pão para você. O seu filho, às vezes, ele faz algumas coisas, umas estrapolias dentro de casa e você fala, mas por que ele está fazendo isso? Por que eu estou lendo na escola? Muitas vezes ele está chamando a sua atenção para você saber que o seu filho, ele está ali, ele está vivo. Comece a ver os sinais que a vida te dá. Porque muitas vezes estamos perdidos sem ver o sinal que a vida está te dando. São sinais pequenos. Por que você acordou mais tarde, perdeu a hora? Porque não era para você chegar naquele horário. Por que você chegou mais tarde no seu trabalho? Porque de repente não era aquele momento. Você teve um livramento de sofrer um atropelamento, de acontecer algum acidente com você, de de repente você estar na sua casa, a sua esposa, o seu filho, a sua mãe, o seu pai, eles passarem mal e você está ali para socorrer. De repente você passou por um lugar onde tinha um cachorrinho abandonado e aquele horário que você passou é o horário que você vai pegar o cachorrinho abandonado, o gatinho abandonado e de repente levar para a sua casa. Devemos cuidar muito bem dos nossos animais, dos nossos cachorros. Porque quando você chega na sua casa é um amor verdadeiro. Ele sempre te espera. Uma dica para você do seu pet, do seu cachorro, do seu gato. Agora, às sete e treze. Quando você sair da sua casa, para, fala, papai, a mamãe, volta daqui a pouco, viu filhinho? Não. Você vai acostumar a colocar uma música gostosa, uma música baixinha e deixar o cachorro escutando. Porque sempre ele pensando que você está em casa, uma música que você está acostumado a escutar, acostumada a escutar, deixando para o cachorrinho e para de falar tchau, daqui a pouco eu volto. Porque ele fica na porta, às vezes ele deixa de comer, ele deixa de beber e o cachorro entra em depressão também. Eu falo isso por experiência própria. Eu tenho o Juan, que é o meu hot valen, e ele estava muito triste porque eu tenho seis cachorros ao total. E a Kika, ela fica no andar de cima do Galáctica. O Juan ficava no quintal. E a Kika não é antissocial, não gosta muito de outro cachorro. E o Juan, ele gosta de brincar. E eu tinha a Clarinha e a Yumi, que ficavam um pouco com ele, mas ela veio morar com a gente. A gente não mora mais no Galáctica, né? A gente hoje mora no apartamento. E o Juan começou a ficar triste. E eu falei, Karen, eu preciso dar um jeito. O que o Juan tem? E não sei o que fazer, eu tenho que levar ele no médico. Aí veio uma luz na minha cabeça e falou assim, peraí, ele está se sentindo sozinho. E eu falei, eu vou conseguir uma fêmea para ele, porque ele é hot valen, ele é bravo, não sei o quê. Aí, naquelas feiras de doação, eu achei um cachorro branco. Eu falei, nossa, essa fêmea é maravilhosa. Quando a mulher falou para mim, ela falou, esse é o Alasca, ele é macho. Mas alguma coisa dentro de mim tocou. Eu falei, nossa, é meu filho branco, porque eu tenho meu filho negão, que é o Juan, né? Meu hot valen. Que eu falo, ô negão do pai, a Karen fala, ai, negão da mãe. E aí, nós adotamos o Alasca. Ele veio lá com seus três meses. Quando ele chegou lá, o Juan, gente, mudou. O cachorro começou uma energia tão maravilhosa. E eu comecei a sair do galáctico, agora deixando os mantras tocar, os salmos tocando. Sempre, porque lá eu tenho três gatos e tenho três cachorros. O Alasca, o Juan e tem a Kika. Então, aquilo, eles sabem que a gente está lá. O Juan estava com o começo de uma depressão. A gente pensa que o cachorro não tem, dá solidão. E eu comecei, arrumei esse companheiro. Gente, ele começou a brincar, ele começou a ser feliz. E aí, eu tenho um branco maravilhoso que é o Alasca. E eu tenho o Juan, meu cachorro negão, que é um amor da nossa vida, meu e da Karen. E sarou. Então, são pequenas dicas que você tem que reparar. E seu cachorro, eu faço terapias de pet também. Normalmente, o que o seu cachorro tem é de você. O cachorro está muito triste, porque você deve estar triste por dentro. Ou alguém na sua casa. O cachorro, ele pega a energia das pessoas da casa. E outra coisa, não é você que escolhe um cachorro numa feira de adoção. É o cachorro que escolhe você. Você pode notar que você vai numa feira de adoção, às vezes o cachorro está te olhando. Eu gosto muito de ir em feiras assim, mas eu tenho que parar, porque eu já estou com seis cachorros e três gatos. É muito animais. Aí a Karen já falou assim, se você pôr mais um cachorro aqui, porque era, olha, ela clarinha e a Yumi. Aí agora eu tenho aqui em casa, eu tenho também o Spock. No Galáctica era o Juan e a Kika. Agora eu já tenho o Alasca. Lá tinha os gatos. Tinha a K e a Esmeralda. Tinha a K só. Aí eu levei a Esmeralda. Depois eu levei o Tom. Então, é tudo isso que você faz para o seu pet. Outra coisa, dica para o seu pet. Tem muita pulga e tal naquele lugar. Gente, pulga não gosta de sal grosso. Então você pega assim, ao redor onde ele dorme, você coloca sal grosso embaixo da coberta, embaixo da caminha dele. Aonde ele dorme, você põe umas pedrinhas, tipo três, quatro pedrinhas, que não juntam a pulga. Essa é uma dica maravilhosa também. Outra coisa para o seu pet. Procure não colocar cor forte para, por exemplo, uma cor vermelha, uma cor preta, sabe? Para uma guia para o seu cachorro preto, uma guia vermelha. Ou aonde você dá para ele comer, a cor vermelha ou a cor preta. Sempre dê uma cor alegre para o seu animal ser alegre. Hoje, pessoal, foi essas dicas, mas todos os dias eu vou dar dicas. E você também pode mandar no meu e-mail um tema. Hoje foi só para vocês conhecerem. E todos os dias, a partir das sete da manhã, Wagner e Dorin, pede licença para entrar na sua casa para dar dicas de banhos, simpatias, dicas para o seu pet, dicas para a sua vida, dicas para a limpeza na sua casa. Vamos dar, eu esqueci da limpeza na casa, né? Vamos fazer uma limpeza na casa? Vamos. Você vai pegar um galho de arruda, um copo com água. Dentro desse copo com água, você vai colocar sete grãozinhos de sal, você vai molhar a ruda e vai nos cantos da sua casa. Você vai rezando três Pai Nosso, três Ave Maria, tá? E você vai rezar também muito agora o Salmo 66, tá? Você vai rezar o Salmo 66. O Salmo 66, ele ajuda você que a sua casa, de repente, começou a aparecer umas aranhas, começou a aparecer uns insetos que não pareciam antes, tá? Aranha pode significar muita coisa, depende muito da aranha, entendeu? Ela pode significar ataque de energias escuras, querendo entrar na sua luz que é a sua casa. Mas você, como tem muita energia positiva, tem um amor dentro de vocês, isso não vai acontecer. Então, vamos lá de novo. Você vai pegar um copo com água, sete grãozinhos de sal grosso, um galho de arruda, e você vai fazer o sinal da cruz, rezando o Salmo 66, o Pai Nosso e a Ave Maria, tá? Em cada quatro, nos cantos da sua casa, tá bom? Então, encerrando esse programa com aquela oração que Deus nos ensinou. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei, Pai, caímos em tentação, mas livrai-o do mal, porque teu é o reino e o poder de agora. Que Deus abençoe essa segunda-feira, que Deus abençoe essa semana, e até amanhã, às sete da manhã, com vocês. Programa Wagner Dorin. Tchau, pessoal. Um ótimo dia pra vocês.